Jesus, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Fazendo a janta, né? Hoje tá um domingo chuvoso, né? E aí eu resolvi fazer uma janta, né? Porque eu não fiz o almoço, aí eu tô fazendo a janta, né? Aí eu vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo, entendeu? Eu já adiantei, né? Eu vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo aqui, entendeu? Não sei se dá pra vocês verem. Tô cozinhando arroz integral pra me comer, né? Fiz peito de frango, fritei. Aí eu vou fazer a parmegiana, né? Vou colocar esse molho. O feijão tá aqui. E aí eu vou mostrar pra vocês. Tá bom? Então, é... Vou tá mostrando pra vocês. Vou colocar o... A mussarela. Tá bom? Vou montar aqui. Poxa, o tempo tá bom. Tá ótimo. Né? Vão me solENS. Tchau, tchau. Vão me soltar. Lembra. Tchau, tchau. MSN9. Tchau, tchau. Vou mostrar para vocês, como é que ficou, tá bom? Então, vou mostrar para vocês, né? Colher de frango, meu arroz, feijão e minha salada de pepino e tomate. E aí eu vou, mais um pouco para me atender, com um pouquinho para me atender. Olha, gente, ó, o arroz, tá vendo? Demora, viu? Mas vale a pena. Salada, tem que ter salada, né? Tem como esses arroz assim, tem que ter salada, né? Então, olha, gente, é isso daí, ó. Parece ser muito arroz, né? Mas não é, é só um pouquinho. Mas você coloca um pouco de cada, você vê, às vezes se torna um pratão. Então, gente, é isso daí, né? Então, eu vou jantar agora, tá? E assim, eu agradeço mais uma vez, né? Quem gostou, né? Dê o seu like, né? Compartilhe, deixe seu joinha, tá bom? Então, tá. Então, até o próximo vídeo, tá?